se o o mar fala galera aqui quem fala sou eu sou irmão dos games junto com o fi e ae galerinha do canal e também com o pedro sexual o não me arrepiou que vai ser cancelado no twitter eu não consigo agachar e que também não eu acabei de tentar como agachamento movimento vamos lá o movimento maria e aí que é bom é aqui ó agora gasto não sei no conto vamos lá nos bichos calma aí eu tô tentando tirar a escala aqui pra ficar pra não ficar feio ai ai eu não tenho coragem quem que vai comigo eu tô sozinho eu tô tentando ajeitar aqui porque essa coisa aqui tá tudo errada tá travando isso você tá bravinho eu tento ajeitar pra ele não ficar todo bugado e travado meu deus o bicho vai sair eu não quero nem saber mano eu vou cair eu vou cair eu vou correr aqui você vai cair eu vou cair eu vou cair quando ele sair eu vou cair daqui da cadeira nem a cadeira eu fico sentado na cama aqui mas tá bom nossa galera ele tá rodando as peças eu tô rodando as peças eu tô rodando as peças quem que é o smith quem que é o smith eu sou o smith eu sou o smith eu sou o smith todo mundo tradir smith que o cara é verde tem banheiro tem banheiro achei banheiro mano não eu não ia ir se eu fosse você hein ai ele saiu ele saiu ele saiu ele saiu ele saiu 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 brinx brinx galera brinx ele não saiu não ah vai pra porra ah me morda me morra e eu cheguei que isso olha ele saiu sim viu ele tá lá ai galera corre corre caraca mano galera galera cadê você isso vai no banheiro vai no banheiro mano cadê vai banheiro 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 mano por favor eu quero coçar minha orelha vem banheiro vem banheiro mano cadê ele velho eu quero saber onde ele tá meu deus e burrão onde ele tá mano eu vou no banheiro vou no banheiro ele tá ele tá na sala principal ai eu tô no banheiro e aí e aí vem se a perica vamos tirar uma print print de nossa eu bugado beleza vem aqui vem aqui vem aqui aquilo ah não vem aqui porra tô aqui tô aqui o que é isso o que é isso mano oxi oxi eu estou muito solto eu acho que eu estou me sentindo viado ixi tô meio boi a linha tô meio boi a linha hoje ih não não ele tá aqui ele tá aqui ele tá aqui ele tá aqui filho pelo amor de deus filho você tá parado ele tá aqui mano perto quem que é o monobola quem que é o monobola eu eu ah monobola quem que é monobola aí é que eu tô com o nome de monobola ah então olha aqui olha meu nome quer ver aqui ó calma aí humm vocês vão ver uma coisa ele pode vir aqui ei já começou já começou o vídeo não começou já faz tempo cara deixa quando começou a noite vamo lá vamo lá filho vamo peraí tô ajustando as coisas aqui menino ô pra que que a gente vai agachar aqui pra não fazer barulho ai o foch vai sair daqui a pouco eu lembrei disso o foch o Drake e Josh vamo lá 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 vamo 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 sair mesmo mano daí o bicho sai bem na hora que a gente tá aqui imagina cadê-o coelhão coelhão onde é que ele tava quando se morrer o pedro mk ele tava naquelas falinha ali ó tava aí ele tá lá ainda então ai que merguzzi ai 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 ai, ai ai ai, nossa mano Nononononononononono ô que é isso cadê você eu to no banheiro eu tô com uma cruz Eu tô indo pro duto Ele tá correndo, eu tô correndo Corre Agora sim Mano, eu tô com um leve cagaço Ai, caraca Corre, corre mano Corre mano Eu não tenho coragem, eu não tenho coragem Eu vou morrer, eu vou morrer Eu não acredito Não tenho esperança Meu Deus Qual a hipoteta Nossa mano Esse vídeo aqui Esses dois vídeos que a gente vai gravar Que a gente vai gravar, beleza Que a gente gravou Que a gente gravou vai pro tiro no saco Por que porra Tá mó, mó Errado isto Ele tá ali Fir Fir, ele tá aqui, ele tá aqui Fir, tá aqui perto Fir 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 Fir, você não tá me ouvindo É mó pequena Fir Ai, caraca Corre O Fir morreu, já era Já era o Fir Ah não Eu não quero mais Tá, eu vou morrer aqui Você se matou? Eu claro né mano Eu não quero ficar sozinho Velho Ô Fir Ah, o Fir não pode mais falar Ô Fir Ah velho Não Não Ah não Não quero mais também Não quero Desisto Fala no chat do jogo Fir 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 não pode falar Mas eu tô falando Não tá não cara Não tamo te ouvindo não Sai entrar de novo então Acho que bugou Acho que bugou Sai entrar de novo Eu não lembrava Que esse FNAF aqui é muito Ah, peraí Como assim você tá falando Você tá falando com a voz Ou com o texto Ah, tá Ô velho O mapa O mapa O mapa O mapa O mapa É muito pequeno Não tem muito lugar que a gente possa ir pra se esconder Sim, a primeira pizzaria É verdade né Você Mas você não é? Pedro Uai, eu sou Boa né Então Vé, eu juro que eu vi alguém no Tunísio não vê alguém aqui ó indo pra lá e bonequinho lindio é o de vocês eu sou outro cara lá, bora pro banheiro, bora pro banheiro rápido ele vai acordar daqui a pouco eu tô lagando, eu tô lagando que nem uma vaca eu não queria ser smith o smith é o mais bonito mano, mais estiloso gente é um merda que que cê disse? não vamos deixar esse cara pra morrer fio vamo embora fio, fio, vamo embora aí do banheiro eu vou puxar seu pé eu não aceitava vamo embora não fio, eu voltaria se eu fosse você fio, eu voltaria eu voltaria, sai a bola morreu mano ai monoteta ai, tá vindo, tá vindo ai caraca ai, sai ai, sai ai, caraca não, não, não não, 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 não corre velho corre mano não, corre corre, vai pra sala ela vai pra sala ah cadê ele, cadê ele? por favor por favor o ano que era a hora da noite a pera eu costumo dar o controle de tudo errado não é o cara não foi isso agora velho tá tudo errado tá tudo errado tá tudo bem eu não posso ouvir o passo de tudo no passo mano vai logo, vai logo ele tá vindo aqui espera ele vir, que lado que ele vai vir, fica olhando um lado que eu fico olhando o outro eu tô vendo, ele tá lá ó ele tá lá? ele tá lá no fundo, acho que eu tô tentando entrar aqui no duto vai, vai ai caraca, não não, 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 vem aqui, eu quero morrer, eu quero morrer, cara não vai, monobola monobola já se foi faz tempo vai, vai eu fico firme, velho, eu fico parado alô, alô problema é que trava bastante esse FNAF é vossa você fica me travando, não, não no sentido não, não no sentido tipo, travar o jogo, tô falando no sentido tipo, você fica me travando no duto mas é que foi difícil de demorar pra pensar, é que foi difícil de pensar e foi engraçado ainda, eu fiquei rindo foi engraçado pra vó você sim não tem como olhar de personagem, esse é o único personagem que tem mas esse personagem é mais da hora é, não é não sei o que ele é mano, iria ser bom tirar uma print, né verdade, tira uma print aí, vou parar de assim tirei, tirei, bora fazer a tambo bora fazer a tambo com ela peraí, eu agacho? o X tem botão de tipo, travar, de agachar travado é por isso que eu tô porque eu não tenho como agachar pra eu tô customizando tem todo o botão certinho, mas eu não sou agachar vamos ver se esse, vamos embora daqui, não vamos ficar aqui não é mais da hora de ficar lá na sala, né mano parada, tia? peraí, eu vou ficar vendo quando ele sair vamos ver ah não, o fico do meu outro parado nossa mano, eu gritei demais, velho, eu gritei demais a última ainda bem que eu tô sozinho ele saiu, ele saiu ai, ai você falou, é, zoeira, zoeira ai eu olhei assim, ele saiu, ele saiu mesmo meu Deus, gente o senhor saiu e fodeu o que que é isso aqui na minha frente? que tá com toda essa ousadia aqui na minha frente corre, 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 velho, corre mano, o fico fica parado, velho ah não, eu nem sei quem é o fico, na verdade ô, não me trave não tá safe não ah, ele tá lá na frente, ó, do palco quem vai passar lá? quem que é o corajoso? tem que ir, tem que ir todo mundo tem que ir todo mundo lá na frente, hein ah, o capslot ah quem que vai? lá na frente eu não fico com o capslot ativado porque eu não fico correndo atrair os bichos pra ficar correndo vamos lá nós dois, deixa o fio aí peraí, pra correr você solta o shift não, peraí esse parado aqui é você, né não, o parado, o parado é o fio eu tô aqui, ó, pulando ah, tá, então vamos, vamos deixar o fio aí vamos, só vamos vai, ó eu vou na frente, vai 3, 2, 1 não vai não caraca não vai, não vai a gente foi a gente foi corre nossa, mano meu Deus, cara não, não dá cadê? quem que tá aqui no banheiro? ah, não não tem goba, velho não tem goba ai, ai nossa, levei susto só de ver ai, corre ah, mano, ah, não não, 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 não não vou mais jogar não vou mais jogar chega bom, galera, esse foi o vídeo espero que você tenha gostado e tchau o Vamos lá.